Música Fala galera rapaziada tudo bem com vocês do Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameologos E se você ainda não é inscrito no canal se inscreva pois postamos vídeo aqui frequentemente Já ativa o sininho e já deixa aquele like que ajuda bastante Então galera a Hyperkine lançou um acessório que promete transformar o seu smartphone em um autêntico Gameboy Esse acessório claro é pra galera aí que é adepta a onda retro gamer Então vamos falar um pouco aí desse acessório que a Hyperkine vai lançar para smartphones Então galera o nome do acessório é o Smartboy Um acessório para smartphones Android que transforma o seu telefone em um autêntico Gameboy O acessório é encaixado na parte inferior do smartphone e inclui um esquema de botões igual ao antigo portátil Gameboy modelo tijolão O melhor é que ele é compatível com cartuchos de Gameboy Também Gameboy Color e Gameboy Advance Mas o Gameboy Advance só através de alguns aplicativos Os cartuchos são inseridos na parte de trás do acessório Ele também suporta os cartuchos nos padrões NTSC americanos e PAL europeus Mas é importante também saber o tamanho do seu smartphone antes de comprar o acessório né Os smartphones mais pequenos não são compatíveis O Smartboy foi desenhado para smartphones de 5.2 polegadas até 6 polegadas E vale lembrar também que o acessório não precisa de baterias ou pilhas para funcionar O acessório custa aí 60 dólares né no site oficial aí da Hyperkine E aí o que vocês acharam desse acessório? Eu achei até interessante mas só tem uma ressalva Tá muito caro, tá muito puxado, 60 doletas realmente não dá pra mim não E aí, o que você acha de transformar o seu smartphone em um Gameboy Nutella? Vale a pena o preço ou melhor jogar no Gameboy Raiz? Deixa aí nos comentários Então é isso galera, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui E se gostou não esqueça de deixar um gostei Então é isso, somos mais do que gamers, somos gameólogos Até o próximo vídeo, falou, valeu, fui Música Música Música